Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Flipabook e eu acabei de acordar, por isso tudo está estranho em mim, não interessa, mas eu hoje queria muito vir aqui fazer o unboxing da Fairyloot com vocês. Eu adoro ver unboxings, tanto da Fairyloot como de outras caixas literárias, mas pessoalmente não gosto muito de os filmar porque sou impaciente, gosto de ver tudo, aborrece-me explicar o que é que aqui está, mas eu tenho estado a receber várias caixas, o mês passado também recebi uma e eu gostei tanto, tanto da caixa, dos itens, eu tenho estado a usar tipo tudo, tipo a garrafa que diz, why is the rum always gone, I love it, eu tenho a usar isto todos os dias, ou a velinha que eu já queimei quase toda e que eu adoro, têm sido itens tão engraçados e que eu realmente uso, que eu desta vez gostava de abrir com vocês e partilhar com vocês para ver se esta é igual, semelhante, assim, assim. Eu não me lembro muito bem o tema da caixa, o que eu faço é eu vejo em que livros é que a caixa é inspirada e consoante isso, se me interessar ou não, eu compro. Se for a grande maioria, se for em séries que eu adoro, eu, I'm going to get this to myself. Eu espero que vocês consigam ver, vocês basicamente estão a ver a minha cama e a minha estante ao lado, porque eu apreciando estar na cama, I mean, acabei de acordar. É bastante pesada esta caixa, oh my god, é sempre tão linda e tão bem cortada. Então, uau, temos sempre uma fanart com o spoiler card, é o card que diz, todos os itens que temos na caixa e quem os criou e porque é que eles estão aqui e em que é que eles são inspirados. Este mês a caixa é inspirada em Star-Crossed Swoons e vamos passar para os itens. Já estou a ver que é uma vela, eu adoro velas, obcecada. É uma vela inspirada em Twilight, Bella and Edward, Cris, Apple, Pine and Cedarwood. Interessante, interessante. Cheira bem, um bocado intenso, but not bad. Vou definitivamente queimar, eu adoro queimar velas. Temos esta, oh yes, esta é inspirada na trilogia Grisha, Shadow and Bone, da Leigh Bardugo. São dois personagens, uma Ana e a Alina, eu adoro esta série, eu adoro. Estas personagens, vamos ver o que isto tem aqui dentro. Oh, meu coração. É vegan e cruelty free. Eu estou sempre preocupada que estes itens que eles mandam possam não ser vegan, mas eu acho que eles têm esse cuidado, porque até agora tudo é vegan e eu sinceramente não quero estar a comprar uma caixa que não seja assim. É essa a ideia que eu quero apoiar. Mas é vegan friendly e cruelty free Stargazer Lily Sands. Portanto é para usar nas mãos e no corpo. Espécie de creme. Next, temos isto. Temper us in fire and we grow stronger. When we suffer, we survive. Cassandra Clare. Vamos abrir, ver o que é que é. Oh, isto desliza. Oh, são fósforos. Wow, interessante. Actually, isto é muito, muito útil, porque eu estou a ter dificuldade em acender as velas quando elas já estão muito baixas. Isto é perfeito, ideal. Engraçado, porque a quote tem tudo a ver com fire, não é? Fósforos. Temos isto. Um cordão. Quartz of Pritian Exclusive Shoelace. Oh. Isto são atacadoras. Interessante. E são inspirados em Pritian, que é da Quartz of Tornos and Roses, da Sarah J. Maas. Portanto, são inspirados nas várias Quartz. Mais um item que eu vou, sem dúvida, usar. Eu tenho que comprar uns sapatos. Perfeito. Vou comprar uma coisa que fica com dizer depois com estes atacadores. Muito, muito engraçado. Awww, Love Rune. A Symbol of Two People's Love. Este, claramente, é inspirado em Shadowhunters, da Cassandra Clare. Mais um pin. Eu tenho uma coleção gigantérrima. Vamos para o próximo item. Oh my god! Eu estou a ver aqui coisas muito intensas. Ok. What is this? Oh, wow. Isto é um avental? É um avental. Wow. Dream of something wild and improbable, something beautiful and full of monsters. Strange a dreamer, da Leni Taylor. Wow. Eu adoro. Este é um dos meus livros favoritos do ano. Eu adoro este livro. É escrita da Leni Taylor. Um avental. Brilhante. É para me entusiasmar. É ir mais vezes para a coxinha. Oh, wow. Um caderninho. No matter where we are, we'll always share the same sky. We'll always be guided by the same constellation. É um caderno. Temos esta quote. Eu não sei de que livro é que isto é, mas nós já vamos ver no spoiler card. Oh my god! Eu pensei por um segundo que isto era uma pena. Marcador de papel. Inspirado no livro da Tamora Pierce, Tempest and Slaughter. Isto é um novo lançamento. Muito giro o marcador, por acaso. Temos um postcard, The Muse of Nightmares. Estou a morrer para que este livro chegue a ficar à casa. Temos um sneak peek, The Queen of Air and Darkness. Eu já tenho este sneak peek, porque eu trouxe isto do Yelp. Uau, o que é isto? Isto é bonito. Olha só. Postcards. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Acabei de perceber. Então, isto são fanarts de cada um dos livros que serviram de inspiração para todos estes itens. Eu não sei quem é estes. Estes. Sei quem é. São personagens de Strange and Dreamer. Oh meu Deus. Estou a opção. Estes são beautiful. Temos o Shadow Hunters. Eu suponho que isto deve ser de Lady Midnight. Portanto, Emma e o Julian. Aqui temos. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Lindo. 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 Farrah, your reason é perfeito. Oh meu Deus. Olhem só este reason. É perfeito. Oh, deve ser de Nesta. E o Cassian. Parece? Ou então não tem nada a ver com isto. Eu só estou a baralhar. Vamos então para o livro. É bastante fininho. Consigo dizer isso. Uau. Uau. Temos várias coisas aqui dentro do saquinho, como sempre. Temos um cartão que nos permite encontrar várias pessoas que vão ter o mesmo código para lermos o livro juntos. Eu já fiz isto com a box passada. Eu contatei uma das pessoas que recebeu este código e não as lembro do livro juntas. Temos uma fanart. Uh. É dark. E gira. Com um papel um bocado diferente do normal. Atrás temos a letra do autor do livro. Que eu ainda não sei qual é. Ferris Coop. Com uma entrevista ao autor. E atrás uma preview da próxima box. Um marcador com a mesma fanart do spoiler card. E mais um marcador desta vez do livro. They took her from her home. Erased her name. Enslaved her people. But they can't take her dreams. E temos o livro. Que é Mirage. By Sumaya Dawn. A smart, romantic, exciting debut by a rare talent. Isto é um blurb da Veronica Roth. Uh. Look. Uh. I'm excited. Oh meu Deus. Eu não vi este livro around por aí. Não faço a menor ideia o que é que trata. Não faço a menor ideia sobre o que é que é. Mas eu confio bastante nas escolhas da Fairyloot. Oh. Uh. Interessante. Eu vou deixar na descrição um link para vocês poderem ir ao Goodreads ver a sinopse deste livro. Eu estou muito contente com esta box. Eu vou definitivamente usar isto. Eu vou definitivamente usar isto. Eu vou definitivamente acender esta vela. Uh. Por isso que tenho que usar os fósforos. E eu adoro estas fanartes. Depois tem a minha parede. Vou dar este vídeo aqui por terminado. Eu espero que vocês tenham gostado de ver estes itens comigo. Caixas de subscrição às vezes podem ser um pouco caras. Eu quando estava em Portugal achava imensamente caras. Tanto que eu nunca comprei. Mas eu adoro a ideia de estar a apoiar estes artistas e designers. Que fazem tantas coisas maravilhosas. Para livros. Sobre livros. Acho que é fantástico. Quero apoiar. Por isso eu adoro comprar estas boxes. E ter alguém a pôr isto tudo junto. Para eu poder desfrutar. Nós vamos ver no próximo vídeo pessoal. Boas leituras e até lá. Tchau. Tchau. I made a mess. Está a grande mess. Mas quem quer saber da mess? No one. Vou me despachar. Vou trabalhar. I made a mess. I made a mess.